Fala galera, vocês estão no Gameplay RJ, quem fala com vocês é o David Jones, vamos para o notícias de hoje? Bom galera, foi confirmado pela primeira vez do Brasil o D23, um evento clássico que a Disney faz para anunciar suas novidades, terá a versão brasileira, olha só. Na noite do dia 10, a empresa postou no perfil da Disney Plus da rede social Brasil que em novembro de 2024 os brasileiros irão poder testemunhar esse evento. De acordo com o anúncio teremos atualizações sobre os próximos projetos da Disney, Pixar, Marvel, Star Wars e National Geographic, tudo em um lugar apenas. Não tem o dia e o local exato do evento, mas deve ser um evento bem legal, o D23 sempre é bem legal, a Disney é um dos maiores grupos de mídia do mundo, então tem muita coisa legal para anunciar, vamos ver como é que vai ser esse evento aqui no Brasil. E olha só hein, os fãs deram um jeito e descobriram, tá, o nome do jogo do Indiana Jones do Xbox antes da hora. Semana que vem vai ter o evento que a gente vai cobrir tudão no Flow Games, é claro que teremos aqui também várias coisas, e o Indiana Jones, né, é um jogo que já foi anunciado há um tempão, é da Bethesda, né, Bethesda está fazendo, mas não tínhamos muita informação e aí a galera descobriu o nome. Não sabemos se vai ser, olha só o que foi, presta atenção. De acordo com o usuário Curacacis no Twitter, ele pode ter encontrado o nome do novo Indiana Jones antes da hora por conta de registros da Machine Games, que é a desenvolvedora, e a Lucasfilm. Segundo o usuário, recentemente diversos websites foram registrados e todos apontam o mesmo nome, Indiana Jones and the Great Circle, tá. Esse é o nome que eles olharam lá nos registros e acharam. Aqui, alguns deles contêm apenas um nome, uma especificamente, se refere a um jogo, dando a entender que isso deve ser a nomenclatura final da obra da Bethesda e da Microsoft. Além de aparecer no registro do órgão de classificação etária na Europa, que já tinha dois anos no registro, que, né, foi o tempo que eles, né, faz um tempo. Não sei exatamente quando que foi que eles revelaram isso aí, mas faz um tempo. Então, pode ser que seja esse, The Great Circle, tá, Indiana Jones and the Great Circle, é o nome que a galera descobriu aí. Será que vai ser esse o nome real? Eu acredito que a gente vai descobrir no evento de semana que vem o nome, né, do jogo final. E olha só aí, uma notícia aí quente. Eu sei que a galera aqui no Brasil não liga tanto pros jogos da Atlus, que é a empresa que faz o Persona, né, não é uma coisa tão popular assim aqui, mas eu curto muito o Persona, né. E tá aqui, ó, Netflix não está pra brincadeira com a Netflix. A gigante do streaming está concentrando todos os seus esforços em se tornar uma das maiores empresas do setor. No entanto, parte dos planos da Netflix é desenvolver seus próprios jogos, por isso a empresa está movendo os pauzinhos. Tá aqui, Atlus trabalha em novos jogos para a Netflix. Doideira, hein? Ao que parece, Atlus, estúdio responsável por Persona, está desenvolvendo jogos mobile para a gigante do streaming. Rumores chegam tempos depois da SEGA ter revelado que estava considerando expandir globalmente a Atlus, para que os títulos da empresa sejam lançados em outras plataformas também. Então, ó, a gente já sabe aí que já chegou GTA Trilogy, pode vir jogos da Atlus. A gente teve uma notícia recente falando que a Netflix ia investir mais pesado em jogos, mas vamos ver, e cobrar por isso, né, a gente viu isso também, mas vamos ver o que vai rolar aí mais pra frente, o que eles vão fazer sobre isso lá pra frente. A gente sabe que eles têm estúdios próprios, estão desenvolvendo jogos AAA, mas resta saber se vai ser, né, como é que vai ser o modelo de negócio disso, e esses jogos nem foram anunciados ainda, então a gente vai ter que esperar. Bom, galera, olha só, recentemente teve uma polêmica grande sobre a questão de inteligência artificial na indústria dos games. Não sei se vocês acompanharam, mas teve uma greve enorme dos atores e roteiristas nos Estados Unidos por causa da inteligência artificial, porque as empresas estavam querendo colocar em contratos coisas que eles poderiam, sei lá, por exemplo, usar a voz e o direito de imagem das pessoas pra sempre utilizando inteligência artificial, algo do gênero, tá, meio descontrolado, e eles queriam umas regras melhores sobre isso. E aparentemente o sindicato dos dubladores, lá fora, meio que liberou a inteligência artificial, e agora tenta se explicar. A história é a seguinte, vamos lá. SAG-AFTRA, sindicato americano, que foi vocal em relação... Esse é o sindicato que brigou pra que não rolasse isso pros atores, tá? Aí falou que foi vocal com relação a IA liberada em serviço de streaming e anunciou uma traição como foi publicado antes, né, que foi, é, só vou pegar a notícia original pra vocês verem, pra falar aqui, ó. É isso aqui, ó. Ao que parece, atores e atrizes do mercado de games não foram, de games, hein, beneficiados contra os colegas de Hollywood, na batalha travada pela SAG-AFTRA, que é o sindicato, contra o uso indiscriminado de IA, porque, numa decisão polêmica, o Sindicato dos Artistas dos Estados Unidos acabou de liberar a utilização da inteligência artificial no setor. O acordo com a empresa Replica Studios supostamente permite que dubladores e outros profissionais da área possam criar e licenciar versões digitais de suas vozes de forma justa, ética e segura. Mas os trabalhadores não parecem contentes com o acordo feito pela organização, tá? E aí, depois disso, que teve muita polêmica, eles vieram a público falar, tentar se explicar. Falou aqui, ó. IA liberada pra dublagem dos games, em uma questão de tempo, a divulgação, obviamente, foi recebida com rechaço pela comunidade global de artistas, especialmente que atua nos Estados Unidos, tentando explicar no que consiste a iniciativa ou sindicato adianta que o acordo foi aprovado por membros afetados da comunidade de artistas de dublagem. E eles também disseram que isso está sendo feito há anos. O próprio sindicato reconhece que a decisão não será popular com todos os membros, observando que pontos de vista sobre IA variam enormemente daqueles que refutam aos que estão empolgados com as oportunidades. Eu não entendi qual é a questão de oportunidade, né? Porque a gente entende que a IA vai tirar muito o trabalho de outras pessoas. Então, eu não consigo imaginar artistas que estão favoráveis a essa situação. Aqui, basicamente, os atores poderão licenciar uma réplica digital deles a ser usada nos jogos com a IA liberada, com o pagamento calculado a cada 300 linhas de diálogo ou 3 mil palavras. O contrato também prevê proteções aos artistas, como deixaram sempre cientes dos projetos nos quais suas vozes serão usadas e estipular determinados conteúdos. Entre as limitações, o documento também frisa a utilização única e exclusiva em games, não em filmes, animados ou TV, ressaltando que é preciso ter conteúdo linear especificado. Tudo isso está em fase experimental segundo o sindicato, limitando o termo de um ano desse momento inicial. É, isso aqui é complicado para a gente falar, porque a gente não sabe... Teríamos que ter profissionais da indústria americana que seriam afetados por isso, dizer se esse acordo é bom ou não. O fato é que, realmente, a inteligência artificial veio com tudo e é muito difícil ela ser impedida e separada. Eu acredito que todo mundo que trabalha com esse tipo de coisa, que pode ser o seu trabalho substituído por inteligência artificial, tem que pensar bem na sua carreira e o caminho que vai seguir, porque a gente gostando ou não, achando certo ou errado, é impossível parar. Tá? É impossível parar isso aqui. Então, nós temos que nos adaptar de alguma maneira para ou utilizar isso a nosso favor, ou tentar mudar o jeito que a gente faz as coisas. Mas, infelizmente, é imparável isso aqui. Bom, galera, finalizar por aqui. Muito obrigado a todo mundo que assistiu. Se vocês gostaram, esqueçam de se inscrever. Clica no gostei e comenta. Até a próxima. com mais jogos, mais um vídeo. Valeu! Transcrição e Legendas por Quintena Coelho